Tudo tranquilo amigos do canal ônibus escolar em trânsito, Fabiano com vocês aí de novo. Seguinte pessoal, agora vamos com o W8 amarelo aí. O que acontece? Nossa ali o 66, ele deu um probleminha no motor de arranque, né? E então a gente vai com esse aqui. Esse ônibus do colégio aí. O patrão emprestou para a gente, então a gente vai trabalhar com ele hoje aqui. Enquanto a gente mandou fazer uma revisãozinha no arranque lá, mas vamos com esse carro aqui hoje. Podem perceber, está um pouco sujo, falando bem a realidade, bastante sujo. Mas nada que uma horinha de serviço e a gente não deu uma melhorada, né pessoal? Para os nossos clientes aí sentirem melhor aí. Vamos dar uma melhorada nele aí, que eu também detesto trabalhar com, seja lá ônibus, carro, seja lá o que for, eu detesto. Muito ruim mesmo. Mas vamos dar uma geralzinha nele aí, né? E na sequência, a gente vai daqui a pouquinho pegar o motor de arranque lá e pegar o nosso ônibus de novo. Então esse tipo de coisa que acontece aí é chato, porque tudo aquilo que é inesperado, que é fora do teu planejamento, o cronograma, são coisas que você acaba se aborrecendo, né? Então a gente não esperava ter mais essa manutenção aí para fazer. Mas são coisas que acontecem. Máquina nova aí, zero quilômetro, dá problema. A gente que trabalha com carro um pouco mais usado, é mais fácil de acontecer esse tipo de coisa. Então faz parte. Quem está na chuva aí é para se molhar, né? A gente já vinha sentindo que estava meio pesado às vezes para virar o arranque. Então era algo inesperado, mas não era algo que a gente não pudesse imaginar que poderia acontecer. Então vamos lá. São ossos do ofício, né? Ontem à tarde eu estava conversando com um mecânico aí que ele presta serviço na região. Vou ver se eu faço um vídeo mais tarde conversando com ele. E ele estava meio conversando comigo com relação, comentando com relação à manutenção das vans, que é muito oneroso e o valor das peças é caro e difícil de encontrar também. Não é muito diferente dos micros, mas no caso do Volare aí, ele é um carro bastante robusto. Ele aguenta mais, né? Não que as vans não sejam mais para o nosso trabalho aí. A aplicação, o micro, ele tem se mostrado bastante satisfatório. Então vou dar uma arrumadinha nesses cintos de segurança aqui, que estão todos jogados e é ruim, que vai sujando e arrastando no chão, né? E sujando também o uniforme das crianças e dos nossos clientes. E isso não é bom, né, pessoal? Então, ele não tem, esse carro aqui, ele não tem muita diferença, assim, da parte de carroceria. Não é muito diferente do 66, o que difere bastante aqui é a parte mecânica, né? O motor eletrônico aí já tem uma forma diferente de trabalhar, ele é mais suave. Ele, por assim dizer, ele é um pouco melhor, né? Será que pode ser, usar essa expressão. Então, mas ele é praticamente a mesma coisa no demais, né? Carroceria, bancos e tudo mais, ele é praticamente igual. O que realmente eu gosto bastante nesse ônibus aqui é esse sistema de portas. que ela abre pra dentro. Realmente, esse sistema aí, eu gosto bastante. O nosso lá, como você já puder observar, ela abre pra fora, mas não é pontográfico. É um sistema muito ruim. Muito ruim mesmo, péssima. É uma porta grande, pesada. Eu aqui que o engenheiro, quem desenhou esse ônibus na época aí, e até, eu sei que até 2011 fazia esse tipo de porta, não sei como que tá agora com essas linhas novas, ele tava trabalhando dessa forma. Só o momento de que tá tocando o telefone. Volto já com você. Ok, pessoal. Tamo aí de novo. Então, já tamo, já deu uma melhoria boa aí, né, pessoal? Perto do que tava aí. Tem que ser rápido o trabalho aí. A gente gostaria de fazer bem no detalhe, mas não vai dar, porque daqui a pouco a gente já tem que sair, voltar e fazer horário pra pegar os alunos. Então, como eu tava falando pra vocês, o que acontece hoje, se você cuidar hoje, amanhã quando você precisar, você vai tá na mão. Agora, o que acontece? Às vezes as pessoas se servem de muitas coisas. Vamos dar exemplo aí do que a gente tá trabalhando, que é o ônibus. E entregam nessa situação, né? Entregam nessa situação e, de repente, a próxima vez que precisar, porque todo mundo precisa. Eu não conheço ninguém que trabalha com vã ou ônibus que nunca teve problema de quebra, de precisar de um socorro aí, ou de uma troca de veículo, seja vã, ônibus, caminhão, seja lá o que for, se a gente tá sujeito a acontecer. Então, a gente tem que saber quando a gente precisar de utilizar a ferramenta, quando for necessário, a gente devolvê-la em condições ou igual ou melhor do que aquilo que você pegou. É assim que funciona a lei das coisas. Mas alguns não são assim, né, pessoal? Mas o que importa é fazermos a nossa parte aí. Deus conhece tudo e todas as coisas, né? E vamos trabalhando aí. Vamos trabalhando, vamos tocando o barco aí, vamos vendo as oportunidades. A gente já tá no mês de agosto, né? Como a gente já tá no mês de agosto, o que acontece? Entraram alguns alunos, saem outros que, por um motivo ou outro, se transferem do colégio. Então, a gente acaba tendo aquele rodízio indesejável de alunos. Sem contar alguns que mudam de turno e com isso o que acontece? Muda, você é obrigado a mudar o teu roteiro. Nesse retorno aí das aulas, a gente teve que fazer uma alteração significativa na nossa rota, bem significativa, no horário da tarde aí. Com a entrada de mais alguns alunos e com a saída de outros, a gente teve que fazer essa adequação, né? Que mais uma aluna que mudou de turno, que era do turno da manhã, passou pro turno da tarde. Então, a gente fez essa adequação pra procurar atender nossos clientes. Mas aquela coisa, né? Você tem que analisar bem a quilometragem, o teu custo pra rodar, se vale a pena você mudar a tua rota por causa de um ou dois alunos. Se estiver dentro da rota, às vezes está fora da rota, né? Fica mais difícil de você fazer essa mudança aí. Tem que ser na pontinha do lápis. Às vezes também a gente leva em consideração o tempo que a criança já está conosco, o tempo que ela já está estudando no colégio ali. Às vezes até você sai um pouquinho pra conseguir atender, né? Pela amizade, pelo período aí de... que está conosco e não deu nenhum tipo de problema que a gente fala. São problemas de inadimplência, né? Que é uma coisa que a gente vai falar num outro vídeo, essa questão de inadimplência. Falta de... Falta de controle de alguns aí na questão do pagamento do transporte escolar. Aproveitar esse vídeo aí e mandar um salve pro Antônio, amigão aí, pros demais amigos que... O Antônio, na verdade, ele pediu que a gente mandasse um salve pra ele. já há algum tempo já devíamos ter feito isso. E pros demais aí novos e o pessoal que se inscreveu no canal no começo aí, a gente tá... tá... tá tentando postar vídeos com mais frequência, né? Devido à correria do tempo aí. Mas eu creio que agora vai... as coisas vão começar a se encaminhar melhor, né? Então é até bom esse papo aí enquanto a gente tá limpando o ônibus. A gente vai conversando, trocando uma ideia que a cadeirinha da... a nenê vai ali na frente, né? Então ele... esse... esse carro aqui é 2009, como eu já comentei com vocês. Tem esse, tem mais um, que é de propriedade do colégio também, que se encontra parado lá. A procura de um dono. Opa! A procura de um dono, dono que... que cuide dele. Às vezes é o momento aí de... fazer uma troca, um upgrade aí, trocar uma van por um ônibus, que é aquela pergunta que sempre nos vem nas conversas de... roda de amigos, até no... até no próprio canal, muitos perguntam e a gente fica sempre naquela situação de que vai depender simplesmente... Ô pessoal, voltei aqui. Tava dando uma informação aqui. Rapaz, pediu uma informação. Então nós estamos nessa aí. Nessa questão que a gente tava comentando aí da... da van e tal. O pensamento qual que é uma van pra ficar como um carro de backup. Uma situação, por exemplo, uma situação dessa aí. Você pode sair de casa antes cinco e meia da manhã. Aí você ser... pego de surpresa com uma quebra. Então você ter um carro pra... um carro pra... um carro pra... pra socorro, né? Você é necessário que você tenha isso aí, porque às vezes são coisas simples, mas que você não consegue rapidamente resolver. E com isso você vai causar transtorno pros teus clientes. Às vezes tem alguma prova marcada e atividades em classe e isso é ruim. Então seria interessante ter uma van aí ou... porque hoje você ter dois micros aí sem demanda de... de alunos não... não vale a pena, né? mas de repente uma van um pouco... não digo uma van muito usada, mas uma van aí na faixa de... do ano 2000 pra cima é interessante que você tenha. É interessante. O pensamento inicial aí é você ter uma van de preferência uma... ou você deixa ela realmente só pré-escolar ou de preferência uma van com... pra turismo com bancada executiva aí pra que amanhã depois você consegue fazer umas viagens de semana ou passeio ou alguma coisa alguma coisa do gênero assim, né? Pra igreja. Mas pessoal, já tô terminando.